Olá pessoal, Celso Pichinga, tudo bem? Estou aqui com a minha pedaleira Joio. Vou mostrar os pedais para vocês. Aqui a gente tem um pré. Tem volume, agudo, um pouquinho de grave e um sub-roof. E também tem um drivezinho aqui. Tem um direct box para gravação. É muito bacana. Depois eu tenho um reverb. Se você for fazer um slap, fica bacana. Eu uso dois delay. Um para efeito e outro para solo. Vou mostrar o para efeito. Bacana, né? Uma coisa que também é bacana é esse delay, que é muito bom e ele está programado para improvisação. Se você capturando o agudo, fechou o baixo, a fidelidade. Legal, né? E temos o coro. O coro é um barato para você fazer efeitos, balada, improvisão. É muito bacana. De repente fazer uns acordes. Fica bonito. Você põe um delay, né? Aí você põe um reverbzinho. E aí, com efeito, você tem um outro tipo de sonoridade. Então, faltou esse vermelhinho, que é o loop, que grava, né? Grava a gente e depois reproduz. É muito bacana. Um exemplo. Um exemplo. Um. 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 Bem, pessoal, esse é meu set de pedais. Estou muito contente. Aí, joio. Obrigado.